E aí veio uma pergunta polêmica. Por que eu não conseguia abrir minha conta ainda na modal? Disclaimer, disclaimer! Bem, galera, é óbvio que eu tenho minha conta na modal, mas eu não podia deixar de dar essa cutucada no pulga, ainda mais depois daquela notificação do episódio passado. Bem, segue o episódio com vocês. Deixa eu explicar como é que funciona um pouquinho hoje a abertura de conta. Se você preencher os dados e a gente conseguir validar através do Big Data, eu chamo das bruxarias ali, todos os seus documentos e seu endereço de residência, o fluxo é todo automatizado e você abre a conta em 10 minutos. Se a gente não consegue validar, aí vai para uma validação manual. Hoje, a gente deve estar com mais ou menos 50% que consegue fazer tudo digital e 50% que não consegue. Então a gente faz por volta de mil validações manuais por dia. ele é muito demorado porque envolve uma checagem manual. A pessoa tem que abrir o documento, olhar, conferir a assinatura, olhar o comprovante de endereço, conferir com o endereço que foi colocado. Isso porque a gente não está conseguindo validar 100% no digital. O que a gente está fazendo da parte de tecnologia para melhorar isso é que dentro de alguns meses, é um projeto de TI que é um pouco mais amplo, a gente vai lançar um novo cadastro que vai ter algumas validações secundárias porque a gente vai conseguir aprovar, ao invés de 50%, a gente vai conseguir aprovar. A expectativa é entre 70% e 80%. Entendi. Aí você vai acelerar bastante. O que você dá de dica para o pessoal que está querendo começar na bolsa? Porque tem muita gente que está começando aqui na modal, tipo, putz, que tinha 5 mil, que já vi que poupança não está mais fazendo sentido. Queria que você falasse um pouco, para quem está vendo aqui, o que você indica? Como é que começa para aplicar em bolsa? Se começa por funda, se começa em algum produto, ou BMF, ou vai para o Mercado à Vista, que eu só faço Mercado à Vista. Os conselhos que eu dou para o trader, para quem quer ser trader, tem que estudar muito, sem dúvida. Tem que ter muito cuidado com a ganância e com o medo. O medo te impede de entrar em operações, e a ganância faz você entrar em operações demais e faz você também ir com muita sede ao pote. Tem que tomar muito cuidado com essa vontade de ficar rico muito rápido. Você tem que comprar esse livro? Não tem que comprar esse livro. Eu acho que o mais importante é estuda, treina bastante em simulador, não acha que porque você está ganhando muito dinheiro no simulador você vai conseguir ganhar esse mesmo dinheiro no mercado, porque o simulador ali não leva em consideração o teu emocional, e o emocional é que te sabota quando você está no mercado, porque ele acaba sendo afetado pela ganância e pelo medo. Eu sempre brinco, né, que você... Plim, Plim, tu estava sem stop, eu já abriu com um gap bizarro. Abriu com um gap bizarro. Ah, tá, por exemplo... Usa stop. Usa stop. O stop, ele é muito importante para te proteger, né? Mas acho que antes disso até, você tem que testar a sua estratégia com dinheiro de verdade, né? Eu sempre falo que a conta demo, ela é importante, mas ela é igual você jogar poker com feijão, né? Você vai dar all in quando você estiver perdendo, porque você não tem nada a perder de verdade. Pai, eu adorei a analogia, é bem isso mesmo. É bem isso, é muito diferente, porque você fica brincando com feijãozinho, aí tu coloca... Nem que seja 5 reais de brincadeira ali, 10 reais, já muda a coisa. Se você operar com margem para um contrato, 15, 30, 50 reais que seja, você já vai sentir diferença ali quando você estiver ganhando ou perdendo, né? E normalmente a gente, quando perde, vira torcedor, fica ali torcendo para voltar, e quando sobe a gente vende rápido. E deveria ser exatamente o inverso, né? Um monte de alface, né? Um monte de alface, tipo, vende rapidinho, mas na hora de perder, porque perde, que não é uma beleza. Aversão ao risco nossa deveria ser em módulo, né? O que isso quer dizer? Tanto faz o sinal que está na frente, se é menos ou mais. É percentual. Então você deveria aguentar para baixo, a mesma coisa que você aguenta para cima no mínimo. Sim. Se eu aguento perder 10%, eu tenho que aguentar ganhar 10%. E o que a gente faz é o inverso, né? A gente perde 10%, voltou no 0x0x0. Faz muito isso. Faça até o... Vai ganhar dinheiro nunca. Sensacional. Por isso que roubou uma bilhete. É, e aí que o stop também é importante. Você entrar na operação já com plano, porque quando você está fazendo scalper, é mais difícil você ter um monte de plano, mas é... Porque é muito rápido. Mas você entrar na operação já com o stop pré-definido e o seu preço-alvo, se automatizou, elimina o emocional, que já está acertado antes, e você já entra com... Deveria entrar, né? Com uma relação de risco-retorno, que é o máximo que você pode perder para o que você espera ganhar positiva para o seu lado. Aí você consegue se tornar um trader com uma probabilidade de ganhar maior. Aí, puxando um pouco para o que eu falo, eu sempre falo isso. Eu não gosto muito do demo, mas sempre falo, vai para o real que é diferente. Com pouco dinheiro. Tem 100 mil? Vai lá, põe 10 mil. Põe 500. É, põe 500, 5 mil ali e vê como é que funciona. E aí você vai começar a ter uma noção e vai com calma. Eu adoro robô. Assim, por acaso, a modaça que é maior no MetaTrader, não é? Eu uso o MetaTrader direto lá, DMA4, enfim. O robôzinho está lá, eu nem olho, graças a Deus, quando leva a loja. Enfim, adoro robô por causa disso. Porque até hoje, basta ver aí o episódio de Brumadinho. É por outro lado. É, ok. O episódio de Brumadinho, quem a gente fez na mão, até hoje eu tenho 12 anos, 13 anos de Bolsa, como o meu emocional ainda é uma porcaria. Tipo assim, fiquei ali tipo, parecia duas crianças ali. Ainda bem que eu tinha um dinheiro naquele negócio. Mas tipo assim, aquilo ali é uma aula do que você não fazer na Bolsa, emocionalmente. Tipo, não tinha stop direito, não tinha nada. Falei, vamos tentar ganhar dinheiro com isso. Queria saber agora pra fechar aqui, o que a modal vai se tornar, a B3 vai se tornar, o que você acha do mercado de ações? Será que um dia a gente chega nos 5 milhões? Foi previsto lá em, sei lá, 10 anos atrás pela Bolsa? Isso não vai acontecer muito? A mesma leva de um monte de banco digital abrindo também. O que você acha que vai acontecer no financeiro, na parte financeira do país? A pessoa que está ali no banco, isso vai acabar o banco de varejo grandão? Qual que é o futuro aí dessa coisa? Em relação ao modal, a gente se posicionou como o banco digital dos investidores. A gente não pretende ficar brigando só na seara do banco digital. E o que significa ser o banco digital dos investidores? Significa a gente pegar tudo que a gente já fazia de plataforma de investimento e turbinar com uma plataforma de banco. Esse primeiro lançamento do banco digital que a gente oferece é o FGC na conta, que nenhuma corretora tem, pagamento de contas, também eles não têm, e cartão de débito. Isso é o básico que a gente chama aqui nosso MVP. Até o final do ano que a gente vai lançar toda a parte de crédito, cartão de crédito, deve ser lançado em agosto ou setembro, a parte de crédito colateralizado. O que é isso? Vamos supor que você lá no impeachment da Dilma conseguiu ser um feliz investidor de um CDB de 10 anos de 21% de taxa. E você lá no leilão, que você compra apartamento e leilão. Olha o leilão, tá sabendo tudo aqui da minha vida. Ele comprou um na minha frente na festa de final de ano do modal. A gente comendo a feijoada no restaurante, ele, pá, comprei. Comprou o quê? Um apartamento. Um apartamento. Isso é louco. Mas aí você tá sem o caixa pra dar lá o sinal, mas você tem X milhões lá investidos nesse CDB de 21%. Que só vai vencer daqui a dois anos. Daqui a mais até. E aí a gente te dá um empréstimo lá estreado com garantia no seu investimento aqui com a gente. Porque a gente tem 100% de garantia, eu te consigo dar uma taxa muito, muito mais vantajosa do que você vai encontrar aí no seu banco de varejo. Vai virar um crédito imobiliário? Assim, não seria um crédito imobiliário? Não é imobiliário. Na realidade é qualquer crédito. Você pode pegar o dinheiro pra qualquer coisa. Você pode pegar pra fazer um no shopping. É, você vai ter um empréstimo com bem real ali. Como você tem um bem real, com certeza o empréstimo vai ser mais barato. Outra coisa que a gente vai fazer é antecipação de resgate. Vamos supor que você queira resgatar um fundo D mais 30. Eu me ferrei nessa há uns meses atrás. Me planejei errado. Tinha que pagar um cartão de crédito. Não saquei do fundo porque eu esqueci que o fundo era D mais 30. Quando eu saquei, fiquei um mês ali no juros do cheque especial do banco por pura má gestão ali de resgate. O que a gente vai fazer é na hora que você for resgatar o fundo vai ter um botãozinho lá que quer receber seu dinheiro agora e aí também como eu tenho certeza do que vai entrar na sua conta a gente cobra uma taxa bem pequena. Entendi. Ao invés de pagar lá 9% de juros que eu paguei poderia pagar só dois, por exemplo. Tá. Então serviria pra ações também ou não? Assim, uma liquidação em D2 já até vendeu a ação você sabe vai receber daqui a dois dias esse dinheiro mas sei lá porque tu precisa desse dinheiro agora. É, a gente já teve cliente de BMF que tinha ganhado uma bolada no dia e queria levar a esposa no mesmo dia comemorar. E aí ele perguntou dá pra fazer? Na época era só a corretora não dava. Um banco vai poder. Outra coisa que a gente vai lançar é uma conta margem turbo porque tá sabendo, tá sabendo. e aí pode ser usada pra long and short também. Dado que a gente é banco a gente pode ser um pouco mais flexível no que a gente pode financiar e aí a gente vai poder alavancar bem mais do que a conta margem permite hoje. A conta margem ela permite uma alavancagem quando você leva em cascata de 3,3 vezes. A gente vai poder alavancar até 15 vezes. Pô, bacana. Só não pode se empolgar muito aí também, galera. Vocês vão se alavancar aí. Tem juros, tá? Tem uma galera a alavancagem ela existe pro bem e pro mal. Sim, sim. Então a volatilidade ali por isso que é legal a gente usar a alavancagem pra long and short é melhor do que você usar no direcional. Tipo, pô, vou rezar ali. Teve uma galera postando aí. Não sei quando vai ser esse episódio mas o 3 de todo mundo pensou. Deram uma previsão pra barragem cair lá no negócio. Pô, ele tá torcendo. E ia ser no sábado e ia ser no domingo. O que o pessoal falou? Vou vender vale na sexta. Inclusive, eu ainda bem que não vendi porque já abriu com gap na segunda. Tipo assim, abriu com gap, maluco. E aí, abriu com gap e não voltou mais. Tipo assim, mercado é sempre arisco. Mercado é um bicho estranho. E assim, aí a gente vai colocar mais produtos também no banco visando aí atender os investidores. A gente tem projeto pra colocar câmbio online. Ah, bacana. Na remessa. É que já tem, né? Na verdade, já tem, né? Assim, mas aí eu acho que é pro pessoal de alta renda. A gente faz pra qualquer cliente via telefone. Entendi. A ideia é automatizar isso e colocar online. Também expandir a parte de previdência e seguros. Mas sempre voltado pro investidor. Bacana. Bem, acho que é isso. Tem algum recado, último recado aí pra galera? Não, já. Já? Lá no todo. Bem, galera. Obrigado. Rodrigo Pulga aqui. Não esquece, hein? Ative esse sininho. Se inscreve aqui no canal. Dá seu like. Compartilha esse vídeo aqui. Tô aqui com CEO da Modal Mais. Rodrigo Pulga. Tá? Paga nóis. Aumentou a patrocinada agora. Vai. Então... Tá limpo já? Tô errado. Bem, é isso aí. Tu já sabe. Por hoje, pregão... Tu quer tocar? É. Então, vai lá. Por hoje, pregão... Pronto. Porra! Pode ir? Pode ir. Por favor, que não tem roteiro nenhum. Mas vamos lá. Nunca tem. É. Dá um... Pro ladinho. Isso. E deixa o Pulga também. Porque você tá... Dando uma... Tá, tá. Porque o Ricardo tá me espremendo. É. Tô recebendo isso. Pode ser. Você não é, mas... Você não é, mas... Você não é, mas... Você não é, mas... Você não é, mas...